Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, bem-vindos ao Espaço Feminino. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje o nosso programa, o tema é beleza. Assim como foi dito na nossa abertura, que mulher gosta de ficar bonita. Gosta de ser feliz, mas gosta de ficar bonita. Principalmente se a gente tiver uma festa pra ir, né? Hoje, então, o assunto do nosso programa de hoje vai ser ideias de penteado. Aquela festa que você tem que ir mais arrumada. Tudo de bom. Você aprendeu um penteado pra ir bem diferente e bem bonita. E pra ensinar a gente a fazer esses penteados, nós vamos receber aqui hoje a Bruna Guimarães. Oi! Que é blogueira. Sim. Bruna, bom demais ter você aqui com a gente de novo. Muito bom estar aqui também. E também nosso querido Léo Lima, que é hairstylist. Olá! Léo, é a primeira vez sua aqui no programa. Seja muito bem-vindo. E o que eu disse ali, né? A mulher gosta de ficar bonita, né? E quando tem uma festa, nada melhor do que a gente fazer um cabelo diferente, né? Com certeza. A gente tem um ditado que fala que o cabelo é a moldura do rosto. Exatamente. Então, com certeza. O penteado, o cabelo que vocês vão fazer hoje, dá pra gente reproduzir? Ou se vocês derem algumas dicas ou não? Ele é bem técnico, é só pra fazer em salão? Sim, o meu, a minha dica de hoje é um penteado bem fácil, que tem como sim fazer em casa. Tem como fazer em casa. O seu já é mais elaborado, mais estruturado pra gente fazer com o cabeleireiro mesmo. Não, não muito. É possível sim. É possível fazer em casa também. Vou fazer uma coisa mais solta, pouco preso. O que se dá pra fazer em casa assim? Gente, isso é importantíssimo, porque aí a minha amiga lá de casa, se ficar bem antenada, bem ligadinha, vai aprender a fazer os cabelos de hoje. Então, já já a gente vai pra lá aprender, tá bom? E também tá com a gente aqui hoje a Ju, a Juliana Rocha, que é artesã, trabalha com origami, me dá uma surra toda vez que ela vem aqui, porque ela me bota pra fazer origami, gente. Hoje você vai fazer de novo com a gente. Ai, meu Deus do céu. Hoje a gente vai fazer tulipinha e lírio, são flores. Lírio e tulipa. É. Aproveitar que tá na primavera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos nesse lado de florzinha. E eu já vi que tá bem coloridinho aí. Bem colorido. Então tá bom, já já a gente volta pra aprender a fazer, tá bom? Gente, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Pai? Então, esquece tudo que você tá fazendo agora. Se coloca assim na presença do Senhor. É claro que o Senhor já vive dentro de você. Mas separe esse tempo agora pra junto com a pastora Márcia Costa, você falar com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai falar coisas maravilhosas pra sua vida e pra minha também. Fique de olho com vocês a pastora Márcia Costa. Nesse momento de oração, eu quero que você esteja sendo inspirada pelo Pai numa palavra que Paulo coloca quando escreve a carta aos corintios. Quando a gente entende o cristianismo como uma religião, a gente interpreta esse texto e essa palavra constrangimento como uma certa inadequação. Sabe, aquela coisa que recebe algo e fica sem graça, entendeu? Fica meio cara de tamanco. Fica aquela coisa meio... Ai, o amor de Cristo me constrange. Tá vendo? Que coisa, é porque eu tô aqui tão, sabe, tão coitadinho, tão peninha de mim mesmo. Mas não é essa a finalidade dessa palavra. É você entender que esse constrangimento, ele vem de algo tão grandioso, que não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o que eu faço. Esse amor tem a ver com ele próprio. O amor dele é tão grande e a decisão dele de ser o que é amor, não importando o que eu faça, ele vai continuar nos amando. É esse, é essa a finalidade do texto que Paulo escreve. É esse amor que deixa a gente assim, ó, sem palavras. É nesse sentido esse constrangimento. É de deixar você assim, sem palavras. Altamente assim, extasiado, altamente assim, envolvido por algo que ele decidiu fazer. Não importa o que eu faço, eu não preciso pagar pra ele me amar. Eu não preciso ficar fazendo um monte de coisinhas, batendo palminha, querendo fazer com que ele me ache engraçadinha, bonitinha. Olha, ele me ama mais que você, que não faz nadinha. Não. Esse constrangimento aqui é pra gente ficar assim, nossa, eu não preciso pagar por isso. E ele me fez digna disso. Eu posso usufruir desse amor, eu posso viver desse amor, eu posso ser curada com esse amor, eu posso ser restaurada com esse amor, eu posso viver muito bem com esse amor. Uau! É disso que Paulo fala. E esse versículo fala de alegria. Esse versículo, quando fala o amor de Cristo nos constrange, fala de ânimo, de muita, muita felicidade. E é nesse espírito de ação de graças, é nesse espírito que nós vamos agora nos envolver com esse texto em oração. Tá aí no seu vídeo. O versículo que Paulo escreve e a carta aos corintios. Segunda corintios capítulo 5, versículo 14. Pois o teu amor, Jesus, nos constrange, porque estamos convencidos que tu morreu por todos nós e nós hoje morremos praquilo que não presta, praquilo que não vale a pena. Mas estamos vivendo uma nova vida contigo, Jesus, porque tu pagou todo o preço, Salvador. Querido, tu nos ama, independente, se a gente acha que é péssimo, horroroso, se a gente ali tem um conceito sobre a gente totalmente errado, de menos-valia. Mas tu não nos vê dessa forma. A tua vida foi dada e ela é um alto preço. Isso, isso, isso não tem a ver com o que a gente merece, com o que a gente deixa ou não deixa de fazer. Isso é lindo, Pai. Tu decidiu nos amar, tu decidiu amar a minha amiga, tu decidiu amá-la. Tu decidiu ser a proteção dela, tu decidiu ser a guarda dela, tu decidiu ser a defesa dela. Tu decidiu, querido, por amor. E ela pode agora estar pensando, poxa, não fiz nada. E hoje, a declaração tua pra ela é que ela não precisa mesmo fazer nada pra merecer o teu amor, porque tu já fizeste tudo o que precisava ser feito. Querido, eu te agradeço, porque o lugar que o Senhor nos colocou quando morreu por nós, foi um lugar de dignidade. Que a minha amiga creia nisso. Que a minha amiga pare de crer nas mentiras e acredite na verdade, que o lugar dela agora é lugar de dignidade. É lugar de honra, porque o teu amor é lugar de honra pra gente. Isso nos constrange de forma assim, tão maravilhosa. Teu amor é tão grande, é tão largo, é tão profundo, é tão alto. E tu decidiu nos amar. Que hoje a minha amiga, ela acredite nessa realidade, ela é amada por ti, ela é amada por ti, ela é amada por ti. Eu te agradeço, porque tudo tu já fez, Jesus. E o movimento que a gente tem que fazer é só de entrega a ti. Graças de dor. Amém. Amém. Você vai acreditar em quem? Em quem não fez nada por você e fica mentindo, dizendo que você não merece o amor de Deus, porque você tem que pagar por ele? Ou você vai acreditar no autor do amor, que fez tudo por você e te ama incondicionalmente? Então, quer uma orientação do pai? Mãe, fica no amor dele, fica nesse estasiar desse amor dele, nesse constrangimento desse amor, que é esse estado de inspiração e admiração por tão grande amor com que ele nos amou. Fica assim o teu dia, nesse estasiar, eu sou amada, eu sou amada. A gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.